O que tem em comum a filosofia e as artes cênicas? De que modo podem ser usadas no enfrentamento ao racismo e na construção de uma identidade negra positiva, capaz de contrapor-se aos estereótipos ainda vigentes em nossa sociedade? Tudo bem, Jéssica? Ai, tudo certo. Eu tive que sair correndo da agência para chegar aqui, mas tudo certo, estou aqui. Calma. Fica tranquila. Você quer uma água? Eu aceito. Eu queria agradecer muito a compreensão que você e a escola tem comigo e com meu filho. Eu sei que é uma ótima escola. É, é sim. É a melhor da região. Não, e é perfeito para mim, porque eu sendo de Nova Iguaçu e trabalhando, estudando aqui perto da Gávea, é ótimo. Você mora longe, hein? Sim, você. Eu sou de Japeri. Aí, pior que eu. Quer dizer, é um pouco mais distante para chegar. É, é a vida. Mas, me diz uma coisa, o pai do Zeca, ele é presente? Eu não queria ter que falar sobre isso. O pai do Zeca, nunca quis saber dele. A única coisa boa que ele fez foi ter dado o Zequinha mesmo. É, é difícil. Eu imagino. Mas quer saber de uma coisa? Eu nunca falei disso para ninguém. Se não fosse o Zeca, eu acho que eu não estaria fazendo faculdade. Antes dele, eu só queria ficar na rua. Ou quando eu estava em casa, eu ficava vendo a televisão, minha mãe mexendo o saco para eu colocar currículo no mercado lá da cerâmica. Mas aí, meu neguinho nasceu e me mudou inteira. Ele é tudo que eu tenho. Nossa convidada de hoje nasceu em Japeri, na Baixada Fluminense, e foi criada pela mãe, que dava duro para sustentá-la e as suas irmãs. Estudou em escolas públicas e começou a se envolver com teatro ainda adolescente, quando se revelou seu talento como atriz. E foi seu primeiro professor de teatro que a incentivou a estudar filosofia, disciplina que fez graduação e mestrado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi uma época de desafios, em que conseguiu se equilibrar entre a universidade, o teatro e o trabalho numa fábrica de argamassa. Esse esforço foi coroado por uma carreira de enorme sucesso na área das artes cênicas, em que ela vem acumulando prêmios e participações e produções com sucesso de público e crítica. Entre elas, Inimigo do Povo, com direção de Miwawa e Anajizawa, e A Vinda Íntima de Babi, dirigida por Renato Linhares Lima, e com supervisão filosófica de Márcia Tiburi. Participou das séries Arcanjo Renegado e Homens, e do longa-metragem Buraco no Peito, de Marcos Faustini. Foi uma das protagonistas do curta Neguinho, de Marçal Viana, que lhe rendeu dez prêmios de melhor atriz. Em 2021, escreveu sua primeira peça Infanto Juvenil, Até Onde Vão Suas Raízes, sobre uma menina negra que sai em uma jornada em busca de sua ancestralidade, e tem Exu como parceiro de aventura. Atualmente está em turnê internacional com o espetáculo Depois do Silêncio, dirigido por Cristiane Jatayi, e a curadora da mostra aqui Boca na Cena, coordenadora do projeto Arte Cênicas e Extanção, da Unirio, atriz e coordenadora artística do Grupo Código, da Rede Baixada em Cena, vencedora do Prêmio Shell de 2017, na categoria Inovação. Vamos conversar com a professora, atriz, produtora cultural e militante negra Juliana França. Olha, no nosso programa, temos tido a oportunidade de entrevistar pessoas que dedicam suas vidas a conquistar espaços na academia, nas artes e na política, não apenas para si mesmas, mas para o conjunto da população afro-brasileira. É o caso de nossa convidada de hoje, Juliana França. Seja muito bem-vinda ao nosso CUT em Resenha. Eu agradeço imensamente, é uma honra estar aqui. Eu queria expressar a minha gratidão a CUT e toda a geração anterior, a geração que faz com que seja uma ferramenta fundamental para a história audiovisual, para a história cultural do povo negro brasileiro. Então, eu queria usar esse espaço também para agradecer e reverenciar toda a história, todo o presente da CUT. Muito obrigada, muito prazer estar aqui hoje nessa conversa. Então, a gente vai ter uma conversa bem bonita. Juliana, professora, filósofa, atriz, militante, como é que você mesma se define? Filha da Catarina, irmã de seis irmãos, tenho vários sobrinhos lindos, meu umbigo está enterrado em Japeri, uma mulher negra, cosmopolita, e que vai se metendo em várias áreas. Eu acho que é... Enfim, sou geminiana, então, acho que eu vou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E a filosofia, o teatro, a produção cultural são uma dessas várias coisas que me permito ser. Agora, me diga uma coisa, qual você considera ter sido a razão do seu sucesso? Eu costumo dizer, Medeiros, que eu não ando sozinha. Onde quer que eu vá, eu levo pelo menos 200 pessoas comigo. Eu acho que é difícil falar sobre o sucesso, e eu costumo dizer que o sucesso, ele está muito relacionado à coletividade, ao sucesso do coletivo, à saúde coletiva da comunidade que você pertence. Então, eu acho que eu pertenço a uma comunidade muito sadia, e o meu sucesso é o sucesso desse coletivo, dessa comunidade. Então, eu reverencio e dedico e atrelo o sucesso à minha comunidade, à minha cidade, ao grupo que eu faço parte, às redes que faço parte, às pessoas que me associam. Então, eu relaciono muito com a coletividade. Você não teria conseguido isso sozinha? Nunca. Jamais. Jamais. A minha família sanguínea, biológica, ela é fundamental na minha trajetória. Foi a minha família que me incentivou durante muitos anos a quem eu sou, a lutar e a brigar pelos meus sonhos, e a acreditar neles, sobretudo. Então, tem a minha família biológica, tem a família que eu escolhi, que é a minha família, o meu grupo de teatro, que é o Grupo Código, e as pessoas que eu fui encontrando ao longo desse caminho. Para você, nasceu em Japeri, na Baixada Fluminense, numa família pobre e sem a figura paterna. Como é que você descreveria a sua infância? A minha infância, ela é reflexo de um Brasil dividido, de um Brasil desigual, né? A minha mãe foi mãe solo, mãe de sete filhos, eu nunca tive a presença do meu pai, a minha mãe é trabalhadora doméstica até hoje, e foi com o trabalho doméstico que ela nos criou, nos educou, nos incentivou sempre a estudar. Se eu concluí o mestrado, se eu enveredei para a academia, foi porque a minha mãe sempre incentivou que estudasse. Então, ter, eu costumo dizer que o meu umbigo está enterrado aqui em Japeri, é onde quer que eu vá, é para essa cidade que eu volto, mas reconheço que é uma cidade que é precarizada e não precária. E, ao mesmo tempo, entendo que eu e os meus companheiros e companheiras somos agentes de mudança dentro desse território. Acredito muito nele, assim como esse território acreditou em mim. Então, todo o meu trabalho, boa parte do meu trabalho, é voltado para ressignificar essa ideia de uma cidade partida, de uma cidade que é precarizada, cidade que é conhecida como a cidade do nada, assim como sai nos jornais, nas TVs. E aí, o meu trabalho é ressignificar essa infância, esse lugar onde fui criada, fui muito feliz, sou muito feliz nesse lugar, que tem muita abundância natural. Tem cachoeiras, tem matas, tem paisagens naturais muito específicas. E faço questão de falar sobre isso, porque a Japeri é sempre atrelada à pobreza. Eu venho de uma família pobre, de uma cidade que foi precarizada, mas que, de alguma maneira, a gente, aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, a gente acredita nesse território, vem trabalhando a partir dele para ter uma vida melhor no coletivo. É um traço comum nos subúrbios, nas áreas periféricas, que as pessoas sempre descrevem, é a questão da proximidade entre as pessoas, da maior solidariedade que encontram nessas comunidades, diferentemente, por exemplo, de quem mora na zona sul do Rio. Você concorda? Não, com certeza. Não, concorda. A gente tem um exemplo palpável, que foi, durante o pico, o auge da pandemia, os lugares que a gente viu essa corrente de solidariedade acontecer foram nas periferias, onde a mão do Estado não chegava, não chega, as próprias pessoas constituíram suas redes de ajudas humanitárias para as outras pessoas. Então, é o famoso nós por nós. A gente que está às margens dos grandes centros urbanos, a gente consegue olhar no olho do nosso vizinho, conversar com esse vizinho, com essa vizinha, entender quais são as especificidades. E é assim, conseguir construir uma rede de solidariedade para que a gente amenize as nossas mazelas. Você diz que, na sua infância, era considerada uma criança adulta. Explica isso para a gente. Eu sempre fui muito entrona, Medeiros. Eu sempre fui falastrona, comunicativa, eu achava que eu era inteligente, que eu sabia de tudo, que eu tinha papo para conversar com os adultos. Não era, não? Talvez, talvez. Os adultos, eles aceitavam conversar comigo, a trocar ideia comigo. E eu gostava muito de ficar perto das pessoas mais velhas, porque sempre respeitei muito a sabedoria dos mais velhos. Isso sempre foi me ensinado a escutar os mais velhos. Então, eu gostava de ficar perto dos mais velhos. Eles gostavam de me escutar também. Então, era uma troca bem maneira. Agora, você fez o ensino fundamental e médio em escolas públicas. Mas o racismo se fez, vive presente mesmo nesses ambientes mais populares, digamos assim. Com certeza. Se a gente for falar de racismo institucional, a escola é um lugar, um prato cheio onde o racismo é fomentado, ele é proliferado, ele é praticado. Eu tenho histórias, assim, homéricas dentro da escola. Eu fui uma criança considerada feia pelos meus colegas. E pensando hoje sobre o que é essa criança feia, isso é atrelado muito a textura do cabelo, a cor da pele, os fenótipos. Então, enfim, eu tinha muita dificuldade de encontrar um par para a festa junina. Eu lembro que teve uma situação que nenhum menino queria dançar comigo. E a professora teve que escolher um menino para dançar. Só que esse menino, ele não segurava, Medeiros, a minha mão. Ele ficava segurando o meu punho, assim. Porque ele não queria encostar a palma dele. Tinha que segurar o punho dele, alguma coisa desse tipo. Porque ele não queria encostar a mão dele na minha mão. Não queria se contaminar, assim. Então, eu lembro quando minha mãe trançava o meu cabelo, eu ia para a escola com o cabelo trançado. As crianças e adolescentes sempre zoavam. Era sempre motivo de chacota. E, enfim, na Universidade Federal também não foi muito diferente disso. A gente está falando sobre esse racismo recreativo, falando também sobre esse racismo institucional. Então, essas instituições, elas fomentam muito esse racismo. Isso, tipo, há 10 anos, há 15 anos, 20 anos, era uma coisa que era pouco debatida dentro das salas de aula, dentro das escolas. E você fala de uma coisa que eu sempre me refiro. Eu digo que o pior efeito do racismo não são as situações de discriminação, que a gente pode... Claro que elas podem ser muito ruins, muito negativas. mas o pior de tudo é quando isso se insere em nós mesmos, ou seja, quando isso afeta a nossa autoestima. Porque se você se julga inferior, você é inferior de alguma forma, não é isso? É, eu acho que, de alguma maneira, o racismo, ele traça e é incutido na personalidade da maioria da população negra, né? Então, eu, como uma mulher negra, fui criada dentro de uma sociedade, estruturalmente racista, isso influencia até hoje na minha autoestima, na minha perade, e estou tratando na terapia. Como é que você enfrentou esse racismo? Mas essa pergunta fica para o nosso próximo bloco. tchau. 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 Tchau.